Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dai, faça você mesma, volta às aulas Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque gente, eu sempre gostei das coisinhas na minha carinha, sabe? Eu sempre dei um jeito de deixar as coisas na minha carinha e eu confesso que vocês também, e eu acho que vocês também gostam disso Então eu vim trazer pra vocês vários cadernos, pra vocês fazerem capas, marcadores de textos, post-its, enfim Tudo, tudo, tudo pra vocês, pra vocês criarem suas coisinhas e terem a sua cara esse volta às aulas Então é isso, chega de papo e bora lá conferir Vamos precisar de duas cores pra pro cartão, um caderno e vou começar passando cola por todo o caderno Lembrando que as cores pra pro cartão pode ser a sua escolha Eu vou espalhar a cola com um pincel porque fica melhor, tá? Não fica dando bolhas e cola muito, muito mais rápido Colei o papel rosa, ele é papel cartão, tá meus amores? Como eu disse, pode ser da cor que você quiser Então eu peguei esse que eu achei super lindo E vou encapar, gente, como se fosse encapar um livro normal mesmo, tá? Então eu passo a cola, espalho também com pincel e vou encapar um caderno normal Bom, agora eu vou pegar o papel preto E vou recortar em tirinhas assim Bom, fui medindo primeiro pra depois ir passando a cola Eu aconselho vocês a fazerem isso pra ficar uma distância parecida dessas estradinhas E agora eu vou fazer o arremate, o acabamento final Tirando essas lustrinhas aí da beirinha Bom, agora eu vou fazer um coração à mão livre mesmo Eu tenho um toque que, olha só, eu dobro o coração ao meio E vejo o lado que ficou mais bonitinho e recorto ele Assim o coração vai ficar no formato do lado que ficou mais redondinho e mais parecido no coração Passei a cola também e colei ali na beiradinha, gente Você pode colocar no meio, vai com você Tem umas beiradinhas assim Vou usar de um caderno, duas folhas também Isso é ofício normal, preto e rosa, que foi o tom que eu escolhi Vou começar encapando do mesmo processo com a cola Com o papel ofício preto Esse não é cartão Tirei cópia, gente, de um unicórnio E juntei ele ao papel ofício rosa E vou recortar assim, gente Como vocês podem perceber, tá a cópia que eu fiz e o papel rosa por baixo Então, preste bem atenção e firme a mãozinha pra não sair do lugar Bom, agora eu vou começar fazendo os traços da cópia por cima do papel rosa Olha só Contornei tudo e fica meio que sombreado, tá vendo? Marcado na verdade Agora eu vou contornar com uma caneta Eu aconselho vocês pegarem aquela permanente preta Que fica lindo, lindo, lindo Mas eu não tinha aqui Então eu fiz com a caneta mesmo, olha Fiz todos os contornos E agora eu vou pintar, gente Eu vou pintar com essa tinta de tecido Lilás, mas pode ser guaste, qualquer tinta Vou pintar de lilás Não tem importância Pode pintar assim mesmo, tudo, tudo, tudo Porque a caneta vai sobressair na tinta E o outro processo fica super mais fácil Então, pintei e esperei secar um pouquinho Agora eu vou fazer o olhinho do nosso unicórnio Com o canetão mesmo E vou fazer ali o chifrinho, gente Você pode soltar a sua criatividade Eu fiz listrinha com o canetão E pra fazer a bolinha do olho, gente Eu peguei a pontinha do pincel Um corretivo E olha só Pingo ali E fica a bolinha do olho do unicórnio E ficou assim Mas tá meio sem gracinha, né, gente? Precisa de um glitter aí Mas calma lá Vou colocar o algodão Pra supor que o nosso unicórnio está em uma nuvem É... achei essa ideia bem legal E eu adorei Então eu tô fazendo essas bolinhas de algodão E depois eu espalho Eu estou colando com a cola Super Bond Que eu acho que cola assim Mais rápido Mas tome cuidado Pra não colar seu dedinho Então eu colo Agora eu vou vir fazer o glitter Sim Lembra que eu falei Que a caneta sobressaía? Eu vou passar por cima Agora esse glitter Por cima Dos contornos em caneta E ficou assim Bom, pra ser uma agenda Eu peguei uma agenda E papel camussa preto Cortei retângulo Que é o formato da agenda E encapei também, gente Usando cola Aquele mesmo processo De encapar os cadernos Nada de segredo aí Bom Agora eu vou fazer o arremate Bonitinho E eu peguei um molde de diamantes Eu tirei cópia, na verdade Estou dobrando a folha rosa Que é um ofício Como vocês podem perceber Em várias partes Para que eu possa cortar Vários diamantinhos Olha só Coloquei um clips Meus amores Para facilitar na hora De eu recortar Para não ficar saindo E bora recortar isso aí Como eu disse Ficou vários diamantinhos E agora, gente Eu vou fazer o detalhe do diamante Que é aqueles desenhos Que ficam no diamante Tumblr Que a gente vê por aí Então não tem segredo Olha só Eu fui olhando De uma foto E fui fazendo com a régua Sem segredo nenhum É só você fazer do jeitinho Que eu estou fazendo Bom, fiz vários triângulozinhos E agora é hora de colar, gente Tota a sua criatividade E ficou assim Bom, o próximo post-it Eu peguei uma folha de espichário Bem velhinha Muito tempo que eu tinha ela aqui E cortei um tamanho Que eu quero de post-it Coloquei um por cima do outro Para me fazer mais folhinhas E agora Ficou assim, gente Desse jeito que vocês estão vendo Vários papelzinhos E eu peguei uma fita Dupla face Coloquei E fui colocando Um em cima do outro Um em cima do outro Um em cima do outro E por fim Eu fiz a capinha Usando Oficio Rosa E você enfeita Do jeitinho que você quiser, gente Eu fiz um coraçãozinho Porque eu sou super romântica Olha só Para você usar É só você destacar E escrever Bom, agora vamos precisar De uma fita E lã Recorta um pedaço De uma fita Do tamanho de um livro Eu vou enrolar Toda a lã No meu dedo Uma quantidade certa Para um pompom Você determina a quantidade Agora eu soltei E vou fazer um nozinho Gente Não tem segredo nenhum É só você amarrar o pompom Com a mesma lã Que dá tudo certo E agora eu recorto Recorto também as dobradinhas Que eu quero que fique um pompom E agora a gente Eu vou recortando Para ficar em formato Redondinho De pompom mesmo E vou colar a fita Meus amores Deu uma dobradinha Para ficar mais bonitinho Colar a fita Com cuidado Eu aconselho Vocês a usarem Alguma coisinha De metal E ficou assim Gente Então foi isso Meus amores Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe meu joinha Se inscreva aqui No canal As minhas redes sociais Vão estar aqui Para vocês Quando eu não estou aqui Eu estou lá Falando com vocês Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo